Pelo poder da Tua Palavra, olha o Teu Filho, olha as Tuas filhas que aqui estão nesta noite, vieram o Senhor se alimentar deste pão, por isso Deus eu creio no poder que há em Ti, em nome de Jesus Deus, usa o Teu Filho como canal de bênção, para falar comigo, falar com a Tua Igreja, falar com o Teu povo, Deus Eterno, em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, meus irmãos, com muita alegria, eu quero saudar-vos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você já está de pé, vamos ler a Bíblia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24. Versos de número 42 ao 44. Enquanto você está posicionando aí a sua Bíblia, eu quero aproveitar estas primeiras palavras para agradecer a Deus, portanto, preste-nausa oportunidade que o Senhor nos conserte de estar operando convosco, participando deste trabalho tão abençoado. Eu quero louvar a Deus por isso, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Também agradecer ao pastor Salmo, agradeço pelo convite, pastor Salmo da Bíblia, e o referencial para as nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor por sua vida, por sua família, por toda esta igreja, que os seus cuidados sejam abençoados por Deus. Parabéns aos jovens por esta festa bonita, que o Senhor nos recompense a cada um. Com certeza, a recompensa da verdade é o efeito do Senhor, para dar a cada um seguindo as suas ordens. Parabéns aos jovens aqui, amém? Deus abençoe, estou revendo muita gente boa e abençoada aqui. Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Eu quero agradecer em nome de todos aqueles que estão comigo também, na caravana, que manifestaram o desejo de estar aqui. Nem sei que eu posso termos comigo, mas quando eu posso, eu fico bastante feliz. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Sem nenhuma demora, nós vamos ler o que está escrito, capítulo 24, do Evangelho de Mateus, versículo de número 42, E, por isso, os que acharam oportunidade, diga, eu achei. Eu achei. E, por isso, não achou, diga, espera eu. Glória a Deus. Assim nos diz o texto bíblico, portanto, Vigiai, pois, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas, compreenda isso, Por isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, Vigiaria e não deixaria arrumar a sua casa. Por isso, Ficai também preparados, Pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Amém. Amém. Para a sua ser, com a bondade. Queridos irmãos, O texto que lemos é O conhecimento de todos, Eu acredito que, Possivelmente, você já deve ter lido mais de uma vez Desse texto Que são palavras do próprio Jesus. Desse sermão proferido por Jesus, Conhecido como sermão profético. E que nasceu da curiosidade dos discípulos. Vocês devem se lembrar quando Jesus está saindo do tempo. Está mostrando para os discípulos, Falando acerca do reino de Deus, E os discípulos estão Mostrando para o Mestre a estrutura do tempo. E Jesus, então, emite ali uma palavra profética, Dizendo, É verdade um estímulo Que não ficará pedra sobre pedra Que não seja derrubada. Diante da profecia que Jesus fala, Uma curiosidade nasceu no coração dos discípulos Que seguem a Jesus Até o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, Eles fazem três perguntas para Jesus. Mestre, Dizem-nos quantos serão estas coisas. Segunda pergunta, Que sinal haverá da tua funda? Terceira pergunta, Que sinal haverá do fim do mundo? Observem os senhores de Jesus Para responder e atender As expectativas dos seus discípulos. Ele trouxe a memória deles. Uma série de sinais, De acontecimentos, Que deverão se desenrolar no palco do mundo. Acontecimentos estes, Que deverão pronunciar e anunciar O tempo do fim, O tempo final. Então ele falou de guerra, Ele falou de humores de guerra, Ele falou de fome, De peste, Falou de esfriamento de amor, Falou ele também, Da falta de fé na terra, Falou de falsos mestres, Que aparecerão dizendo, Eu sou Cristo. Ele falou de sinais, Que deverão apontar, Para o tempo final, Que está se aproximando. Todos os sinais, Que Jesus falou, Tem se cumprido, E a grande maioria deles, Já se cumpriram. Nós estamos aguardando, Qualquer hoje, Mais perto do que nunca, Está a volta de Jesus. Entre os sinais, Que ele apontou, Ele contou também, Algumas parábolas, Uma das parábolas, Que Jesus contou, E que se ficarem, Eternizadas, No coração da igreja, É a parábola, Das dez, Do virgens, Ou daquelas dez, Acompanhuntes da noiva, Mostrando, Que há um grupo, Que está pronto, Para o arrebatamento, E outro grupo, Que não está pronto, Para o arrebatamento, E para você entender, Que o arrebatamento, É uma das grandes promessas, Que Jesus fez, Para a sua igreja, A Bíblia Sagrada, É um livro de promessas, Nós vamos encontrar, Em toda a Bíblia Sagrada, Dezenas, Centenas, Que são milhares, De promessas, Que Deus fez, A todos os homens, A humanidade, A povos, Nações, A Israel, A pessoas, Individualmente, Mas existem, Algumas promessas, Que Deus fez, Apenas, Para a sua igreja, Estas promessas, Nenhum homem, Nenhuma pessoa, Que não faça parte, Da igreja de Cristo, Poderá, Reivindicar, Para si, O direito, De tais promessas, Por exemplo, Jesus, Estando aqui na terra, Ele prometeu, Que antes, De ele ir para o céu, Ele prometeu, Que quando chegasse no céu, Enviaria, O outro, Consolador, O Espírito Santo, Da verdade, Que vos ensinará, Todas as coisas, A promessa, Da vinda, Do Espírito Santo, Do Consolador, É uma promessa, Que diz respeito, Unicamente, A igreja, Somente a igreja, Pode, Usufruir, Plenamente, Do poder, Do Espírito Santo, Mas ele fez, Uma outra promessa, Também, Ele fez a promessa, Não só, Da vinda, Do Espírito Santo, Mas ele prometeu, A permanência dele, Todos os dias, Conosco, Até aquele, Grande dia, O Espírito Santo, Não só veio, No dia de Pentecoste, Mas ele permanece, Conosco, Todos os dias, Até o dia, Que você, Caracos, Conosco, Os anos, Se você tem, A presença, Do Espírito Santo, E onde você está, Você já está, Sentindo alegria, E vontade, E a glória, E a glória, Porque ele, Está aqui, Por nós, Todas estas promessas, São promessas de Jesus, Para a sua igreja, E quando nós falamos, Das promessas de Jesus, Que são restritas, A sua igreja, Nós também devemos, Nos lembrar, Da grande promessa, Do arrebatamento, Foi Jesus, Quem disse, Que ele voltará, Para levar, A sua igreja, A palavra, Arrebatamento, No conteúdo, Ou no contexto, Escatológico, Da bíblia, Significa, Tirar com força, E com muita, Rapidez, Quando o novo testamento, Foi traduzido, Para o latim, Optou-se, Por usar, A palavra, Habitus, Que vem do verbo, Habitare, Ou seja, É aquilo, Que é tirado, Com muita força, E violência, Da mão de alguém, O que é que a bíblia, Está dizendo, A igreja, Será tirada, Com muita força, Com muita rapidez, Aqui dessa terra, Ninguém, Vai segurar, A saída, Da igreja, Aqui dessa terra, Quando falamos, O arrebatamento, Da igreja, Dessa grande, Esperança, É normal, Nós observarmos, Diferentes reações, No meio de um povo, Sim, É normal, Quando um pregador, Uma noite como essa, É a minha voz, E, Absolutamente, Grita, Dizendo, Que Jesus, Que Jesus, Pode vir, Talvez, Ainda hoje, Talvez, Antes do apagado, As luzes, Neste santo alto, É possível, Que muita gente, Fique incomodado, Com essa informação, É bem possível, Que alguém, Fique, Até mesmo, De certa forma, Incomodado, Com a notícia, Da vinda de Jesus, E desconfortável, Com isso, Alguns, Que não estão, Preparados, Para isso, Outros, Que tem sonhos, E desejos, Que ultrapassa, O sonho, E desejo, De morar no céu, Tem muita gente, Que chega a dizer, Se Jesus vir hoje, O que será, Ainda dos meus sonhos, Que não foram concretizados, Dos meus projetos, Que ainda não saíam do papel, Você pode sonhar, E fazer projetos, Mas você deve entender, Que o maior sonho, Da igreja, O maior anel, O maior projeto, É um dia, Saindo dessa terra, E morar, Para isso, E o maior sonho, Da igreja, Existem ainda, Aqueles, Que diante da notícia, Da volta de Jesus, Eles entendem, Que se Jesus, Pode vir a qualquer momento, Inclusive agora, Eles não precisam, Mais se preparar, Para este mundo, Não precisa mais estudar, Nem trabalhar, Alguns dizem, Vou vender tudo que tenho, Vou morar lá, Nas montanhas, E vou esperar Jesus, Voltar ainda hoje, Esse pensamento, Também está equivocado, Queridos jovens, A luz da Bíblia, Nós somos cidadãos, Dos céus, Mas também, Somos cidadãos, Aqui da terra, Nós andamos, Com os pés na terra, Mas a cabeça, Lá no céu, Pensando, Nas coisas, Que são de cima, Devemos, Somos preparar, Para esta vida, Existem ainda, Outros tipos, De reações, Existem aqueles, Que quando escutam, Falar da volta de Jesus, Eles ficam, Tentando olhar, Todos os acontecimentos, Que se desenrolam, No palco do mundo, Para tentar achar, Qual é o dia, Qual é o momento, Qual será o período, Para tentar ver, Em que tempo, Há de vir, O nosso Senhor, Para buscar a sua igreja, Muito já, Se levantaram, Ao longo da história, Muitos homens, Já disseram, As suas predições, E disseram, Que Jesus viria, Numa ou em outra data, Mas todas as datas, Ficaram frustradas, Ao longo da história, Porque o próprio Jesus, Foi quem disse, Daquele dia, E olha, No mundo, Ele sabe, Nem os anos, Do céu, Nem os homens, Na terra, Nem o filho, Do homem, Sabe, Jesus disse, Que também, Não sabia, Ele disse, Que não sabia, Porque ainda estava, Numa natureza, Humana, Terena, Transitória, Passageira, Momentânea, Mas quando Ele ressuscitou, Dos mortos, Ele gritou, Para todos ouvirem, É me dado, Todo o poder, No céu, Se levantou, Todo o poder, É me dado, No céu, Se levantou, Peraí, Pregador, Então, Diante da notícia, Da volta de Jesus, Qual deve ser, A minha postura, Qual deve ser, O meu comportamento, Como é que eu devo, Reagir, A notícia, Da volta, Iminente de Jesus, A qualquer momento, Ele vai voltar, A nossa posição, A nossa atitude, Deve ser, Uma atitude, De expectativa, De esperança, Alguém que caminha, Todos os dias, Nesse mundo, Que vai sendo, Destruído, Pelo pecado, Mas sem se esquecer, De que a qualquer momento, Ele vai raiar, Nas ruas do céu, Quando eu falo, De esperança, Quando eu falo, De expectativa, Eu me lembro, De um homem, No novo testamento, Que também, Recebeu, Uma promessa, Assim como eu, E você, Recebemos, Uma promessa, Ele também, Recebeu, Uma promessa, Mas a promessa, Dele, Era de ver Jesus, Na sua primeira vinda, Você se lembra, De Simeão, Simeão, Recebeu, Uma promessa, De que não morreria, Antes de ver, Nascida, A salvação, De Israel, Aquela promessa, Palmitava, No coração dele, Todos os dias, Todos os dias, Ele podia, Crer, E dizer, Pode ser hoje, O dia, Que ele vai aparecer, O que eu acho, Mais interessante, Na história de Simeão, É que ele ia, Para o templo, Mas ele não ia, Ao templo, Apenas movido, Pelo compromisso, Ele não ia, Ao templo, Movido, Pela responsabilidade, Que ele tinha, Ele não ia, Ao templo, Movido, Talvez, Pela amizade, Que ele tinha, No templo, Não, A bíblia diz, Que ele ia, Ao templo, Movido, Pelo espírito, Do Senhor, Tem muita gente, Que vem, No templo, Mas vem, Para encontrar alguém, Vem, Ou tem que cantar, Ou tem que fazer alguma coisa, Deixa eu lhe dizer uma coisa, Aqui não é praça, Aqui não é lugar de encontro, Aqui não é teatro, Aqui não é passarela, Aqui é monte, Fomegante, Da glória de Deus, É para o lugar, É para o lugar, É para o lugar, O homem, O homem, Permandece de pé, Se você veio, Para adorar, Tinha no lugar certo, Veio para glorificar, Chegou na casa certa, Você veio, Para levantar a mão, Esse é o lugar, Você veio, Para dizer, Glória, Então tem liberdade, Para isso, E onde está, O Espírito do Senhor, Aí a liberdade, Quantos me eram movidos, Pelo Espírito, Aqui é o seu nome, Quantos me eram, Aqui movidos, Pelo Aleluia, Movidos, Pelo Espírito, Se não, Foi movido, Pelo Espírito, Naquele dia, O coração de se não, Está batendo forte, E ele está dizendo, Pode ser hoje, Pode ser hoje, Que ele vai aparecer, Quando de repente, Ele olha, Para as portas, Principais do templo, Em Jerusalém, E ele viu entrar, Um casal de jovens, José com Maria, Que trazia nos seus braços, Uma criança, Um bebê, Um recém-nascido, Que tinha por nome, Emanuel, O Deus que é comigo, E é contigo, E é conosco, E é com grande, E é com baixo, E é com alto, É com aquele que é rico, É com pobre, É o Deus conosco, Ele vinha sendo trazido, Nos braços de José, Quando ele olhou, E viu, Desceu do céu, A revelação de Deus, Descendo, Ei, Simeão, Eis aí, A salvação de Israel, Nasceu, Acredençando, Meu povo, Ele nasceu, Simeão, Largou tudo, Deixou de fazer, O que estava fazendo, Levantou os braços, Paulo, E começou a gritar, Graças a Deus, Ele chegou, Despede o teu céu, Amém, 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 Senhor, Porque os meus olhos, Abriram, A tua salvação, Nossa Senhora, Quando ele estava adorando, Uma senhora, De oitenta e quatro anos de idade, Ana, Profetiza, Ela viu, O Simeão, Com a mão levantada, E já entendeu tudo, Tem crente inteligente, Quando vê alguém, Com a mão levantada, Diz, Milagre, Já aconteceu, Jesus chegou, Apesa, Aqui, Deus está operando, Que maravilha, Quando ela viu, O Simeão, Com a mão levantada, Ela começou a pular, E não quer dizer, Graças a Deus, Graças a Deus, Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou, Deixa eu lhe dizer, Aqui, Essa noite, Antes de continuar, Essa mensagem, A presença dele, É real, Aqui, Onde estamos, Ele está passando, A tua frente, Pertinho de você, Ele está recebendo, Uma palavra de coração, Para você dizer, Que ele é santo, Que ele é poderoso, Que ele é maravilhoso, Que ele é grande, Para você exaltar, Você trouxe, Alguma coisa, Para ele, Aqui, Essa noite, E trouxe, De um novo, E trouxe, A lei, De um novo, E trouxe, Mas a paz, Alegrimas, As planas, Me traga o teu melhor, Para ele, Aqui, Essa noite, Porque, Quando você vai adorando, O céu já estão sendo, Descontinados, A bênção está descendo, O milagre está acontecendo, Deus está abrindo porta, Deus está endireitando, O caminho está quebrando, O caderno, Deus está abrindo, Caconhas, Deus está abrindo portas, Ele está na frente, Do seu povo, No meio do seu povo, Acima do seu povo, Ele já está falando, Do seu povo, Você vem para adorar, E com a glória, Porque ele merece, Toda glória, Toda adoração, Toda louva, Que pode adorar, A Deus, Glória a Deus, Esse é o dia, Que o Senhor preparou, Esse é o dia, Que o Senhor preparou, A glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, É presente, A irmã, Glória a Deus, A esperança, Ele virá para nos buscar, diz a minha sagrada, ele virá para buscar a sua igreja, mais bonito do que isso, é dizer o que Jesus falou, o céu discípulo, que lá no céu tem um lugar preparado para cada um de nós, foi Jesus, quem disse, na casa de meu pai, há muitas moradas, o que é que Jesus queria dizer com isso? Ele estava dizendo que tem lugar para todo mundo lá no céu, tem lugar para todos os senhores, quando Jesus falou isso, Jesus disse isso porque conhecia muito bem o poder da rejeição, sim, Jesus conhecia, ele mesmo foi rejeitado, antes de nascer, ele foi rejeitado, você deve se lembrar, quando Jesus no ventre de Maria, Maria está agora em Belém, e procura espaço, lugar, hospedagem, para que Jesus nascesse, não encontra, ao que ela ouvia era lamento, mas não tem vagas, Jesus foi rejeitado, Jesus nasceu numa manjedoura, a imprensa terrestre não noticiou, o nascimento dele, como noticia o nascimento de tantas crianças, filhos de homens famosos e ricos, mas quando a imprensa aqui da terra se calou, o Senhor Deus preparou a imprensa celestial, e disse, anjos, desce lá, e avisa que o meu filho nasceu, o meu filho nasceu na bênção, adorado, e diz, ele nasceu hoje, na cidade de Davi, o Cristo, o Salvador, ele nasceu hoje, ele foi rejeitado, antes do seu nascimento, Jesus cresceu com graça e conhecimento, diante de Deus, e diante dos homens também, parece que vejo, quando ele inicia o seu ministério, um dos lugares que estava na sua agenda, era ir para Gadara, lá em Gadara, havia um homem possesso por legionários de demônios, que deveria agora, onde ele chegava, ele quebrava tudo, arrebentava tudo, e dizia, aqui quem manda sou eu, Jesus vai para Gadara, parece que vejo os discípulos olhando e dizendo, o Senhor, o Senhor tem certeza, Jesus disse, vem, aí eu posso utilizar uma outra passagem, quando Jesus diz, valente só é valente, e quanto mais valente não chega, porque quanto mais valente chega e amar o valente, diz agora quem manda aqui sou eu, Jesus é mais valente, Jesus chegou e disse assim, sai dele, os demônios foram embora, o homem foi liberto, e o milagre aconteceu, os demônios saíram do homem, entrou nos porcos, que se precipitaram e morreram, sempre tem gente, que vai murmurar, Jesus está trabalhando, ele vai reclamar, sempre tem, aqueles que Jesus está libertando, mas ele está murmurando, eles chegaram, os donos dos porcos, e começaram a murmurar, dizendo, não está certo, está errado, não queremos esse homem aqui, expulsaram Jesus de Gadara, Jesus nunca ficou onde não é bem recebido, ele só fica onde você o recebe bem, se você disser vem, ele vem, se disser entra, ele entra, se você disser pica, ele pica, faz morada, ele faz morada, mas se trancar o coração, se fechar a arma, e dizer hoje, não, não quero, não quero, estou cheio de problema, ele vai ficar do lado de fora, batendo na porta, e dizendo, eis que estou a porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, recearei com ele, ele comigo, é se você ouvir, se você abrir, se você quiser, se você deixar, se você chamar, se você combinar, se você aceitar, se você abrir os braços e dizer, eu quero que ele entre, faz morada, ele seja contigo, e você, como ele, enquanto você recebe ele, ele já está trabalhando na tua vida, abrindo boca para você, e o milagre já está acontecendo, abre o coração, abre, 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 diga vem, Jesus, faz morada, faz morada, faz morada na minha vida, ele só fica onde ele é bem recebido, onde ele é bem recebido, ele fica, Jesus foi rejeitado, então ele sai de Gadara, volta para o outro lado do mar da Galileia, lá em Cafarnaum, onde havia uma grande multidão esperando, ele foi rejeitado na terra, lá no Calvário, três anos e meio, depois de começar o seu ministério, ele é pendurado entre os céus e a terra, e a mensagem do mundo para ele era essa, não és bem-vindo, aqui em nossa casa, não és bem-vindo, ele foi rejeitado, sim, ele sabe o poder que tem a rejeição, e que muitos de nós fomos rejeitados, todos os dias, só porque professamos a nossa fé, muitos são rejeitados, só porque é cristão, muitos foram expulsos de casa, porque aceitaram a Jesus, e Jesus está olhando lá do céu, e dizendo, não tem problema, se aí embaixo não tem lugar para você, aqui em cima já tem lugar guardado, garantido, reservado, comprado, pago, para que você se assente lá no céu, e o teu lugar está garantido, na casa de meu pai, há muitas moradas, ninguém toma o teu lugar lá em cima, e moça, ninguém tira o teu lugar lá em cima, e moça, ninguém toma o teu lugar lá em cima, foi Jesus quem te viu, foi Jesus quem te achou, foi Jesus quem te comprou, foi Jesus quem te chamou, foi Jesus quem te olhou, foi Jesus quem te trouxe, foi Jesus quem te abraçou, foi Jesus quem te regenerou, foi Jesus quem te santificou, foi Jesus quem te renovou, foi Jesus quem te lavou, foi Jesus quem te batizou, e hoje você está na presença dele, é por isso que eu te convido a adorar a Ele, ninguém tem nada a ver com o teu coração, a glória a Jesus, foi Ele quem fez a obra, a obra da salvação, foi Ele quem pagou o preço, foi Ele quem subiu o trabalho pela tua vida, então adore a Deus, independente se alguém aí do teu lado não está adorando, adore a Deus, diga para Ele que Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é grande, Ele é rocha, Ele é grandioso, Ele é forte e ângua, Ele é guarda, Ele é chefe dos exércitos, Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que mantém a tua vida de pé, Ele é o santo, Ele é o esposo da igreja, Ele é o diretor da igreja, Ele é a diretriz da igreja, Ele é a direção da igreja, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o senhor da igreja, Ele é o pastor da igreja, Ele é o doutor da igreja, Ele é o advogado da igreja, Ele é o médico da igreja, Ele é o juiz da igreja, Ele é o coronado da igreja, Ele é o médico da igreja, Ele é o senhor da igreja, Ele é o médico da igreja, Ele é o condutor da igreja, o guia da igreja, o consolo da igreja, Ele é a salvação da igreja, Ele é a glória da igreja, Ele é o redentor da igreja, Ele é o príncipe da igreja Ele é o devorado da igreja Ele é o apóstolo da igreja Ele é o pastor da igreja Ele é o que garante a vitória da igreja Ele que perdeja pela igreja Ele cavava no meio dos cavalos e cavaleiros de fogo de escarrelos Ele garante a tua vitória Ele desce essa noite pra falar contigo Você tá sentindo a presença dele Então em nome de Jesus Abel, 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 abel Exalte o nome de Jesus Quem cante, adorou a Deus Quem cante, adorou a Deus Quem cante, adorou a Deus Poder escapaçando aí pra nessa vida Olha o coração Onde tem glória Tem presença de Deus Amém, 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 amém Diga Jesus, eu vim aqui pra te adorar Eu vim aqui pra te adorar Se alguém não gostar, não vai gostar Mas eu vim aqui pra te adorar Quem cante, adorou a Deus Aqui essa noite Adorou Eu vim aqui pra te adorar 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 e elas nos sentem você vai para isso e você vai para as cadeias Amém. Amém. Essa pontinha entra debaixo da Nubra, entra debaixo da Nubra e deixa a desculpa! A CIDADE NO BRASIL 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 Nossos corpos serão transformados Só esse corpo de dor Só esse corpo inferno Será transformado Paulo diz que o corpo de fraqueza Vai se revestir de poder O corpo de desonra Vai se revestir de glória E aí que nós o veremos com Deus Tem ideia do que é isso Nós o veremos como Ele é O que está escrito não é nem a metade Daquilo que você vai pronunciar Quando Deus vai falar conosco Deus desce do seu nível Para falar conosco No nosso Não é o homem que sobe É Deus quem desce Não é o homem que encontra Deus É Deus que encontra o homem Eu amo os queridos que de madrugada me buscam Me acharão Esse me acharão aí É só para você ficar feliz Mas é Deus quem se deixa ser achado Como nós Aleluia Quando Deus vai falar com o homem Deus desce Para falar com o homem Porque se não o homem eu entenderia Em todos os sentidos Deus desce Inclusive na linguagem Aí Ele diz assim Oh estou preparando uma cidade aqui Para você morar Que as ruas é de ouro É mais do que ouro Ouro é só para a gente entender A excelência do que existe lá Mas é muito mais do que ouro Não é ouro não Não Mas a Bíblia diz que a rua é de ouro Ouro é o que existe De mais precioso aqui Então Deus desce E diz assim O que é que tem de mais precioso aqui Alguém diz assim Amor Aí Deus descreve aí Que é um ouro aqui Mas é muito mais do que ouro Porque o ouro daqui Não existe lá A Bíblia diz que lá É o que o olho nunca viu O que o ouvido nunca viu E nunca passou No coração do homem É o que Deus preparou lá É mais do que ouro É mais do que gesto Então quando a Bíblia diz que nós veremos como ele é Irmãos você não tem ideia Não dá pra A Bíblia só traz um fio de ideia Mas é muito mais É por isso que eu fico imaginando A dificuldade que teve João Para escrever a revelação Porque quando ele foi arrebatado Ele escutou uma voz que dizia assim Olha Tudo que você vê Ouvir Escreve E mande para as igrejas da Ásia Tudo que você vê Ouvir Escreve E João tem que escrever E quando ele tem a primeira revelação O que é que ele vê? Ele vê sete caçais de ouro E ele começa a ver O filho de Deus O próprio Jesus Caminhando no meio dos sete caçais E a voz vai dizer Ele escreve tudo que você está vendo Ele escreve os sete caçais E para descrever Jesus que ele estava vendo Não tem palavras humanas Para descrever aquilo que ele estava vendo lá no céu Não tinha Ele teve uma dificuldade enorme É por isso que eu fico analisando Quando ele vai descrever os pés de Jesus Ele viu algo que brilha Que reluz Que é tão glorioso Que na terra não tem um brilho Como aquele brilho não tem Mas ele tinha que achar alguma coisa Para que os homens assimilassem aquilo que ele estava vendo Então ele diz assim Olha os pés dele É como o latão Ele não disse que é latão Ele disse é como A expressão como é parecida É para trazer uma ideia É como o latão que é ausente Depois que sai de uma forma nada Mas é muito mais do que o latão que é ausente Aí parece que vejo ele olhando e dizendo Eu olhei para os cabelos dele E é branco, é branco Aqui na terra não existe um branco Como o branco dos cabelos dele É muito branco Mas aí ele diz Para que vocês entendam O que existe de mais branco na terra É a branca lã Então eu vou colocar aqui Que os cabelos dele É como a branca lã Mas a branca lã É só para trazer uma ideia Porque é muito mais do que a branca lã Ele olhou para os olhos dele E os olhos dele É uma mistura de água Que queima Penetra Flameja Ele disse O que é que existe na terra Que tem essas mesmas características Aí ele lembrou do fogo E escreveu Os olhos dele Não é chama de fogo É como chama de fogo É parecido com chama de fogo Aí ele olha para o rosto dele Quando olha para o rosto dele Era tanto brilho Era tanta glória Era tanto raspandor Que ele não encontra nada aqui na terra Nem para dar uma ideia Do rosto dele Então ele recorre fora do planeta A estrela de quinta grandeza A estrela rei O sol E diz assim Ei O rosto dele é como o sol Mas não é o sol em qualquer momento É o sol ao meio dia No seu poder maior Mas tem porém Se você olhar para o sol ao meio dia A vista escurece Mas você mantém o seu equilíbrio Mas ele diz Quando eu olhei para o rosto dele Não deu para manter o equilíbrio Eu caí Eu desmaiei Fiquei como um morto Mas ele estendeu a mão direita para mim E disse João Não tem mais Não tem mais Porque é um terrível Por morto Mas é vivo para todos sempre Eu sou o alto E eu sou o único Eu sou o primeiro E eu sou o último Eu fecho E ninguém pode abrir E quando eu abro Eu abro Eu abro Eu abro Eu abro Eu abro E ninguém pode fechar Quando eu abro Ninguém fecha Eu estou aqui esta noite Como mensageiro de Deus Para o teu coração Para dizer que a porta Que Deus abriu O homem não vai fechar A porta que ele abriu Ninguém vai fechar Deus abriu a porta Para você passar Aqui esta noite Deus abriu a porta Para você passar Deus abriu a porta Para você passar Passe por esta porta Passe por esta porta Que Deus está abrindo Cinco ações Estão sendo alteradas Aqui esta noite Milagres estão acontecendo Você acredita E entre por esta porta E entre entre E os olhos da fé Antes de continuar A mensagem Que eu quero para a conclusão Você pode fechar Os seus olhos Aí onde você está Porque eu recebo A autoridade de Deus Para ministrar Uma bênção especial Sobre a tua vida Para dizer a você Que existem portas Abertas para Deus Na tua vida Ele está em crise Está em crise Mas Jesus está dizendo Eu tenho porta aberta Para você ninguém Tem nada Abertas para isso Então fecha os teus olhos Aonde você está ali E comece a perceber De Deus agora Essa porta Que me abriu Esse milagre Que já aconteceu A libertação da tua vida A porta da libertação Está aberta A porta do milagre Está aberta A porta da renovação Espiritual Está aberta Não é só porta material Deus está abrindo É porta espiritual É gente que nunca mais Olhe Mas espiritual Hoje eu te recordo Estou abrindo a porta É a porta do milagre E a gente que há muito tempo Não profetiza Deus está dizendo Vai profetizar hoje É você que há muito tempo Não consegue levantar Não dizer glória A porta do milagre Está aberta O homem chamado Milagre Está passando por aqui Está passando aí A chama de milagre Aleluia 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 Eu estou sentindo Graça de Deus Neste santuário O pão da glória Era Deus Amazônia 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 Aplausos 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 você não está só o amigo o Espírito Santo está conosco o Espírito Santo está conosco mesmo quando você diz que estou só e cai de joelho e diz Jesus eu estou aqui o Espírito Santo diz eu também estou aqui não, de vez está porque naquele dia Deus me impará nos vossos olhos mas não haverá os trajetos que existam a nuvem da morte A gente vai numa beira show, vai numa beira pano, vai numa beira pano. Todas essas coisas já são passadas e nós iremos conduzidos na sala do banqueiro. Cenderemos a mesa como Abraem, Isaac e Jacob. A gente vai numa beira pronta e a gente vai numa beira pano. Amém. 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 Sentaremos a mesa. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem 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 Jesus te chama É o rosto Vem Vem Ei Você quer vir o pátio do Jesus te chamar O Pai Te chamará É o rosto Vem 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 Milagres Estão acontecendo Vem 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 Jesus te chama da minha terceira pessoa Vem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Amém. 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 Amém.